Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Fazendo um vídeo aqui para vocês, na minha caixa de cozinha, tomando um café aqui, com cuscuz QRA Milionário, eu, Azeitona e Lebrão, é nós aí pessoal, certo? Estamos aqui em Iturama, aguardando um carregamento aí, para eu, Rio de Janeiro São Paulo, Leeds Aí ó, é nós pessoal, beleza? Um abraço a todos E um Feliz Natal Feliz Natal a todos, a vocês aí do meu canal, a todos os amigos carreteiros E Feliz Ano Novo a todos, estamos juntos em 2021, se Deus quiser Vamos encontrar na rodagem novamente aí Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?